A proposta de fazer esse lançamento do projeto Jovem Fica Vivo e homenagear o Redson não foi à toa, porque o Redson foi um cara que, nas suas letras, ele sempre esteve à frente do seu tempo e sempre conseguindo visualizar coisas que as outras pessoas não enxergavam, como o respeito ao outro, o olhar no olho, o respeitar a terra, respeitar a sociedade, respeitar o espaço que você vive. E isso ele conseguiu traduzir nas letras e não é à toa que pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes classes sociais, conheceram o cólera, se encantaram com o cólera e conseguiram levar as letras, as histórias e os shows e cada momento que cada um conseguiu ter com o cólera e com o Redson em especial para as suas vidas. Eu conheço psicólogos, historiadores, advogados, pedagogos e jornalistas que se formaram tendo como um pedacinho da base da sua história as letras do cólera e de outras bandas que vieram no mesmo caminho que o cólera. E eu conheço historiadores que usam as letras do cólera nas suas aulas com alunos do primário e do ginásio, conheço psicólogos que usam as suas letras e as suas músicas em terapias. E eu acho isso muito importante, porque a gente tem que usar a cultura não só para entretenimento, mas para refletir. Eu acho que o Redson conseguiu fazer isso de uma forma muito intensa, porque ele não fez proposital, ele não queria fazer isso, ele simplesmente tinha sensibilidade para ver que o ser humano estava aqui por algum motivo, que era progredir e entender o mundo onde ele vivia e deixar uma semente. E ele, como eu já ouvi hoje aqui nos bastidores, ele plantou várias sementes e só sementes do bem. E a Concausa é uma semente do Redson. O jovem fica vivo, com certeza, adolescente. Ele lá atrás escreveu e hoje cabe muito bem aqui, porque a sociedade vai dizer que o jovem é doente, mas isso é uma fase e você é um adolescente, você tem todo o direito de questionar e de errar agora, para não errar no futuro. Então, o jovem fica vivo e o Redson, o grito dele nunca vai ser em vão, porque ele sempre pensou no outro, ele nunca fez nada pensando em purpurina em volta dele, em estrelas, em flashes, ele sempre pensou em como ele poderia fazer uma sociedade mais justa, sem ser panfletário, sem ser piegas, e fazendo de uma forma simples, que é o punk rock, com três, quatro acordes, de forma tosca, começando uma banda na periferia, com um irmão que não sabia tocar bateria, e acreditando que era possível, com 14, 15 anos de idade. Então, isso é o cólera e isso é o Faça Você Mesmo. Eu acho que cada indivíduo tem que fazê-lo mesmo, por ele e pelo ambiente onde ele vive. E a Águia Filhote fala um pouco disso, de você caminhar a sua vida inteira e chegar um momento em que você tem que se reinventar. E eu acho que ele conseguiu incutir isso nas pessoas que prestaram atenção no que ele falava no decorrer dos anos de vida do cólera. Assim, cólera vai perdurar para a vida inteira, ele se foi para outro plano, porque aqui acho que ele já tinha feito o trabalho que ele veio para fazer. Vem eu igual, vem eu igual, vem eu igual.